Olá pessoal, meu nome é Tatiane, eu sou da cidade de Campinas, cidadezinha do interior de São Paulo. Eu vim mostrar um pouquinho para vocês as minhas primaveras. Essa aqui que eu estou mostrando aqui agora é um enxerto que eu fiz, ele tem mais ou menos uns dois anos. O caule dela é laranja, é nesse tom, laranjinha, e eu enxertei uma variegata laranja nele. É um dos galhos mais fortes que eu tenho aqui dentro. Acho que é esse aqui, esse aqui que foi o enxerto que eu fiz. Ele cresceu muito, muito, muito. E tem essa cor também, o pessoal fala melancia, ela começa vermelha e depois ela fica meio alaranjada, a coisa mais linda. Eu acho que aqui deve ter uns quatro enxertos mais ou menos. Eu tinha enxertado também uma amarela variegata, mas infelizmente não pegou. Aqui do lado eu tenho essa degradê, ela não é enxertada. Coloquei ela no chão, ela está crescendo. Eu acho ela a coisa mais linda. Agora florindo, parece um véu. Está linda. E aqui do lado eu tenho também uma variegata branca. Ela, esse negócio que eu coloquei aqui é para o gato não subir. Por enquanto ela não está tão florida, mas eu acho que nela deve ter uns nove enxertos que eu consegui fazer no passado. Eu vou mostrar para vocês depois ela ali do outro lado. É muito linda. E aqui dentro eu também tenho algumas outras primaveras. Aqui a casinha que eu lavo a roupa, eu tenho também a Mary Palmer. Ela está crescendo bem, está ficando bem cheia. Antes eu podava muito, ela não floria tanto. E aqui do lado eu também tenho uma laranja. Eu vou levar ali fora para vocês verem. Um pouquinho mais no meu quintal. Aqui eu também tenho mais algumas primaveras. Essa aqui dá muita semente. Ela tem uma folha meio aveludada. É muito bonita. Nesse vaso aqui eu deixei variegata branca com roxa, mas ela não está florida. Aqui do lado eu tenho também uma roxa que eu pudei ela esses dias. Se eu consigo mostrar de longe. Para ver se eu consigo fazer um formato dela bonito. Assim. Aí ela está crescendo. Aqui do lado eu tenho uma primavera roxa. Ela está presa ali no muro. Ela cresce muito. Eu também estou fazendo uns enxertos aqui. Estou fazendo de uma vermelha. Vamos ver se pega. Aqui é os cactos da minha mãe. Ela gosta muito de cacto. Ele está gigante para onde ele vai. Tem aqui algumas roseiras também. Mas a roseira não vai muito para frente aqui em casa não. Aí eu tenho outra primavera no vaso. Essa aqui é a dobrada. Nela tem esse rosa mais forte, o rosa claro e uma bicolor. Para cá. Eu coloquei também uma amarela variegata. Eu quero que ela suba ali em cima. Talvez vai ficar um pouco mais claro essa área com essas plantas. Aí aqui do lado. É. Eu tenho essa daqui que está sem... Eu fiz enxerto nela também, mas por enquanto ela está sem flor. Essa daqui é a primavera mãe daqueles enxertos que eu mostrei ali atrás. Vermelho. E essas outras estão sem cores. Estão sem flor por enquanto. Deixa eu mostrar ali. Lá fora. Para ver qual é a coisa mais linda. Focou. Esse aqui é o meu muro. Está vendo? Deixa eu chegar mais perto. Olha como ela está grande do lado de fora. E esse aqui é o muro para o lado de fora. Está vendo? Ela fica muito florida. Olha o vermelho. Olha o lado de fora aqui como ela está linda. Aí o enxerto vermelho. Vou colocar para o meio da rua. Cuidado para não morrer. Olha esse lado aqui de fora. Que coisa linda. Aquele vermelho. Ou o rosa, desculpa. Olha como ele floriu. Está lindo, né? E aqui do lado também eu tenho uma roxinha. Que ela está crescendo. Esse aqui inclusive foi um galinho que o Samar me mandou. A roxinha. Ela estava bem grande. Eu pudei esses dias e fiz um enxerto também. Ali também de uma outra primavera que ele me mandou. E tem a amarela. Daqui a pouco esse lado aqui vai ficar muito lindo. Mas é isso, pessoal. É difícil fazer enxerto. Mas na hora que dá certo, fica lindo. Vale a pena, viu?